Cirurgião plástico está foragido A polícia civil divulgou a imagem de um cirurgião plástico que foi indiciado por violação sexual mediante fraude O homem de 53 anos, além de atuar como cirurgião, era professor universitário mas já havia sido indiciado pela polícia civil em 2021 por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude Os processos relacionados ao suspeito estão sob segredo de justiça e o que se sabe é que o referido cirurgião cometeu o crime de violação sexual mediante fraude quando estava em consulta e tocou indevidamente uma paciente de 33 anos em caso que ocorreu na cidade de Alferas, na região sul do estado Com base nas provas reunidas durante as investigações a polícia civil requereu a prisão preventiva do indiciado a qual foi concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais Porém, o homem não foi encontrado e é considerado foragido Após a conclusão do inquérito e encaminhamento à justiça A polícia civil também encaminhou uma cópia dos autos ao Conselho Regional de Medicina com solicitação de apuração administrativa e consequente perda do registro profissional A PC Mineira orienta que quem tiver informação sobre o foragido entre em contato com a polícia civil ou com o Ministério Público pelos telefones 197 ou pelo Disque Denúncia 181 O anonimato do denunciante é garantido O anonimato do denunciante é garantido